É o batete dele, tá? Antes de mais nada, eu me apresento outra vez O peso pesado do magico, teste 1, 2, 3 Eu tenho fé que meu caminho é no requite do samba Eu tenho a força e coragem do guerreiro que amo Deu sim, me escuta, e a minha batida perfeita Eu tô na luta, respeito só tem que respeita Edmundo nunca sabe bem o que faz Ele é um sujeito distraído demais Dizem que uma noite quando em casa chegou Antes de ir pra cama ele fez tal confusão Que o chinelo no seu travesseiro voltou E se agitando foi dormir no chão Na manhã seguinte depois de levantar Encheu a banheira pra um banho tomar Foi parar cozinha e fritou o roupão E a água da banheira ele mexeu com a colher Depois de passar, passar de dente no pão Foi se lavar na xícara de café Mas é demais, o homem não sabe o que faz Eu tenho pena do rapaz Edmundo, todo mundo diz que não há jeito mais É demais, o homem não sabe o que faz Eu tenho pena do rapaz